Meus amigos, tô aqui no servidor chinês novamente pra gente assistir algumas lutinhas E hoje eu quero assistir um PVP aqui de um personagem que eu não consegui testar Eu sei o que ele faz, entendeu? Eu já entendi a mecânica bonitinho e tal Mas eu não tive a oportunidade de jogar com ele quando ele chegou no sagrado Eu até falei pra vocês que eu fiquei meio decepcionado e tal Porque era um personagem que tinha 4 habilidades ativas, né? Tipo, contando com o básico Que é o Saga de Sapuri, né? Como vocês sabem aí, o boneco tá pra chegar agora, esse próximo mês de novembro Lá no global pra gente E eu quero ver se ele tá forte Porque, não sei, cara De 100% das lutas, 105% tem o Saga na comp Então, sei lá, eu tenho minhas dúvidas se tá forte, mas aparentemente tá Então, vamos lá, tá? Deixa esse seu like aí, não esquece de acompanhar nossa livezinha Provavelmente saiu um vídeo mais cedo aqui no canal Então, se vocês quiserem assistir aí, dá uma olhada E vamos lá, meus amigos Ó, saguinha de Sapuri Skinzinha de mecânico, né? Já tá ali Vou botar no... Não, x2, acho que vai ficar zoado, né? Ah, não, tá indo, tá indo Ó, Defteros, tá? Acelerou ali o Aldeba E tirou do suco Beleza Beleza, meus amigos Aqui não dá pra ver o que a galera tá usando de Cosmo, né? Não Nossa, que isso? Que isso? Os aviados que... Nossa, cara Meu Deus do céu Meu amigo, o que que aconteceu aqui, cara? Velho Como eu assisti... Eu acho que uma luta do Saga de Sapuri Eu sei apenas o que ele faz na teoria, tá entendendo? Eu não sabia que o plano ficava assim Que os ataques vinham desse jeito Caralho Tô muito surpreso, cara Meu Deus Como assim, velho? O que é aquilo ali? Um posto de gás? Que isso? Que isso? Meu Deus E vocês viram que ele colocou o Saga de Sapuri Absurdamente rápido ali E com... Nossa, um de vida Meu Deus Nossa Vocês sabem que o dano que você causa em um Enquanto o plano tá ativo Ele meio que... O Saga de Sapuri, ele joga em todo mundo Só que como dano verdadeiro, se eu não me engano, né? Então, tipo... Amigo, o Sukiô com um de vida O cara só sumiu, cara Mas vai fazer o quê? Olha lá Evoluiu agora Nossa Muito F Já foi Já foi, cara Já foi completamente Cara, e vocês viram, gente? Que... Ah, uma coisa que eu queria saber Será que esse dano que o Sukiô deu E o Saga espalhou Conta como dano pro Sukiô Ou pro Saga? Tá me entendendo? Não é Não sei, velho Ó, 539 mil O Saga E 547 O Sukiô É que eu não sei Eu não consegui perceber ali na hora Se quando o Sukiô Deu o dano E finalizou o personagem Se espalhou o dano do Sukiô Eu sei que o Saga Espalhou um dano ali verdadeiro Mas eu não sei se o Sukiô espalhou Mas Se contar pros dois Meus amigos Porque vocês viram que o Saga Ele tava absurdamente rápido E desacelerador Entendeu? Então, tipo Caraca, velho Vamos assistir mais Que eu tô gostando do personagem, cara Tô gostando Por mais que Tenha esse tipo de mecânica, né? De Pô, 4 habilidades ativas 3 habilidades ativas Não sei o que Eu acho meio Meio sei lá Mas Tá, né? Tudo bem, cara Vamos ver aqui, ó Essa aqui Ó, essa aqui não tem, hein? Ó, mais Saga Ih, tem a skinzinha do Defteros também What? É exatamente o exemplo que eu dei, cara Acaba que Sei lá De 10 lutas 15 os caras tão usando Saga Só que eu não consigo clicar pra assistir Entende? Ih, skinzinha do Defteros Não é aquela que tem o plano vermelho e tal? Ô, saguinha de Sapuri com o Hypnus É um negócio Acelerou o Ayakos Ih, aí já quebrou os dois, né? Que é aquilo Você tem que ativar o plano do Saga primeiro Pra poder Começar Plano entre aspas, né? É tipo, mais uma Nossa Nossa, velho Pô, o cara tá muito rápido e de fundo Você tá entendendo? Meu Deus Ah, stuna não, stuna não Stunou não Show Olha Aí, esse plano aí que eu tava esperando, pô Peraí, deixa eu botar no X1 que eu tô entendendo nada, velho O que que tá acontecendo? Ele deu um tapa ali E recuperou tudo de HP Entendeu? Desacelerou a galera O Shun limpou algum desacelerador por conta da passiva, né? Vai, quem? Hypnus? Não, Perceba Ah, ele tinha Perceba Nossa, velho Perceba de papel Que isso, cara Que que é isso, meu amigo Nossa, velho Tá bom, né? Beleza Aí, ó Vamos ver se O que que acontece se o Tarnatus bater em cima do plano dele? Ah, é tipo Como se É como se fosse o O plano da O plano não O Minion da Pandora Comandante Vocês viram que o dano pegou em um personagem Aí espalhou Por conta do Saga Mas já era um ataque em área Então espalhou de novo Tá me entendendo? Cara, imagina Tu, tu dá uns 100k de dano verdadeiro No seu tá Não, 100k é muito Muito alto, né? Uns 50k de dano verdadeiro E o Saga, ele duplica esse dano Tipo a Pandora Absurdo demais, velho Só que aqui é dano verdadeiro, né? Que ignora a defesa e tal O da Pandora você causa como se fosse Dano cósmico, né? Caraca Meus amigos Ai, levou Não acredito Não, 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 não É, próxima Não, vamos ver o que que dá pra fazer aqui Nessa É, não é É, acho que já deu ruim, né? Mais que tenham oneiros ali e tal Já, não, já ferrou legal Vai fazer o que agora, cara? Ah, nem com o citão, ó E já F completamente, né? Nossa Meu Deus Esse reparo do canon também Foi um negócio que mudou o jogo Assim, de uma forma, cara Essa, essa pegada dele Meio que É, espalhar o dano Espirrar o dano Nos personagens que estão do lado É um negócio muito quebrado Entende? É muito quebrado demais, cara É, não Aqui, ah Eu quero ver o dano do Saga Se ele conseguiu causar algo ali Que é a gente Cai naquele dilema Da luta anterior Será que o dano É contabilizado Pro Thanatos Ou pro Pro Saga Entendeu? Então, Saga mesmo A galera tá usando Tipo, muito rápido Creio eu Que com Com os cosmos de speed Ali e tal, ó 359 É Não sei, hein É porque depois que o Saga Foi derrotado O Thanatos explodiu Mais um em área, né? Deixa eu ver o que que a galera Tá usando aqui Será que dá pra ver pelo Nem sei como é que Acessa o ranking Aqui nesse Nesse servidor Ah, aqui, ó Ranking Vamos ver Será que dá pra clicar No boneco Ó, bandinha Eca, velho Não, bandinha não, né? Dois componentes da bandinha Beleza Ah, não dá pra ver Que isso Os caras tão Que isso Esse aqui Não Nossa, só comp de Aí, ó Vai falar comp da época Que A avó dele usava o biquíni 1, 4, 5, 3 Full speed com acerto Tá entendendo, ó Nossa, mas que boneco feio, hein? Meu amigo Que coisa horrorosa, cara Nossa senhora Meu Deus do céu Caraca, meu amigo Esse cósmico aqui A gente ainda não tem, né? Que dá acerto Perfuração No IPV Cara O que a gente tem lá É o mundo inferior, né? Que dá perfuração PV E resistência A dano cósmico E quem que Ah, no caso do Saga, né? Aqui é o que mesmo? Acerto, né? Caraca Que boneco Cosmado Feio, velho É, tem alguns aqui Que tão tudo bugado, né? Deixa eu ver Não Ah, pô Mas também tô vendo O rank dos caras Do diamante, velho Aí é meio complicado, né, cara? Se cara tivesse o boneco Todo cosmado aqui Eu ia ficar surpreso Na real Será que não dá pra ver Em outro lugar, não? Ok Acho que Nossa, 38 Que isso, cara? Tô em que servidor, velho? Caraca, velho Parece os bonecos Do Fome El Meu Deus Pessoal Tentei procurar Mais algumas lutas aqui Mas acho que Eu consegui assistir Foram essas Entendeu? Porque Esse pessoal Que tá com esse nomezinho Meio Desse jeito aqui Eu não sei se a conta Foi banida Ou algo do tipo Mas eu já não consigo E aí quando Eu Eu clico numa luta Que tem o Saga Que é tipo Várias aqui Eu não consigo Assistir E na maioria Eu não consigo Assistir Praticamente nenhuma Também Entendeu? Então foi um milagre Eu achar Aquelas duas lutinhas ali Tá entendendo? Mas Eu espero que vocês Tenham curtido o vídeo De hoje, tá? Muito obrigado mesmo Aí a todos vocês Que assistiram Aqui até o final E me Diga aí O que vocês acharam Do Saga Vão investir? Vão colocar livro No boneco? Quantos? Porque eu Tava meio Meio assim Mas é que eu sou Muito fanboy de Saga Entendeu? Então provavelmente Com toda certeza Eu vou pegar Sabe? Então eu queria saber De vocês aí O que vocês acharam Beleza meus amigos? Muito obrigado Mais uma vez aí Por terem assistido Aqui até o final Não esquece de acompanhar Nossa live Agora 8h da noite É só clicar aí na descrição E nos vemos Na live, né? Então, valeu